Vamos tentar gravar com calma. Ontem eu já tinha gravado esse vídeo, mas não deu muito certo. Eu assisti ele depois, eu tava falando acho que 275 palavras por segundo, dava pra competir com o Eminem já. E o vídeo ficou muito longo, eu tava falando muita informação. Então eu resolvi regravá-lo e separar em duas partes. A primeira parte, como vocês já sabem, eu vou falar sobre o Grammy, que tá aqui embaixo, que foi nesse final de semana, mas o vídeo vai sair na semana seguinte, que é o dia que vocês estão assistindo. E a outra parte, vocês vão saber quando o vídeo for sair, mas as duas são relacionadas. Eu espero conseguir falar devagar, pra todo mundo entender. Porque eu assisti no vídeo, tinha hora que nem eu entendi o que eu tava falando. Mas enfim, vamos lá. Antes de eu começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe, mande pra quem você acha que pode gostar. E qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo. A gente ajuda no que pode, responde o que quer e quem sabe até a gente não bate um papinho aqui na caixa de comentários. Bem, como vocês já viram, né, esse final de... Aliás, no final de semana passado foi o Grammy Awards, que o que é o Grammy Awards. Se você entrou aqui, provavelmente você já sabe o que que é, mas pra quem não sabe, vamos recapitular. É uma premiação norte-americana, que acontece todos os anos. É uma premiação de música, né? Óbvio, que dá a música, da própria música norte-americana. E é um sucesso no Brasil, no mundo inteiro, em vários lugares, principalmente quando tá se falando de música. Eu mesmo sempre assisti a premiação muito mais, no caso, né, pelas performances do que qualquer outra coisa. Tentaram adiar esse ano por conta da pandemia, né? Se você está assistindo em algum outro ano, pesquisa no Google Mundo 2020 ou Mundo 2021, você vai ver o que aconteceu. A diferença dessa premiação pras outras é que ela costuma ser a maior, a mais sofisticada, elegante. E eles conseguem sempre trazer um nível um pouco diferenciado das outras premiações, que parecem ser um pouco mais farofentas do que, né, o Grammy. A diferença dessa premiação pras outras, que eu achei bem legal e eu acho que cabe aqui dentro da nossa discussão do canal. Primeiro, eu quero falar porque eu gosto. E segundo, porque eu vi coisas diferentes ali que aconteceram que eu achei bem interessante. Primeiro lugar, que a premiação, ela sempre acontece no Staplet Center, em Los Angeles, que é um estádio. Então, eles constroem uma estrutura onde é composta normalmente por dois palcos, mais um no centro do estádio. E acontece à noite, né, o Staplet Center era fechado, com as mesas em volta. Esse ano, claro, não teve público, mas eles fizeram diferente de todas as outras premiações que vêm acontecendo desde o ano passado. Que eu acho que é o que dá pra comparar muito bem, é que nessa premiação, por mais que não tivesse plateia, ainda tinha, tinham, né, os artistas presentes no local. Então, as performances foram ao vivo, pelo menos quase todas elas. Acredito que só a da banda BTS foi gravada, né, que eles já tinham especulado antes. Especulado não, né, disseram que ia ser gravada. Foi gravada na Coreia e passou aqui no dia. E as outras foram todas performadas ao vivo, mas em um formato diferente do que a gente tá acostumado. O que que tem e vem sendo feito do ano passado, do começo do ano passado pra cá nas premiações? Elas estão sendo todas remotas. Uma premiação, alguns artistas estão no lugar, né, que é, por exemplo, o VMA, que ele foi feito, foi gravado, pré-gravado parte das apresentações, outras foram ao vivo. E alguns artistas estavam no ao vivo pra receber esse prêmio. E ao invés deles usarem, digamos, eu já não tô lembrando se é o VMA ou se é o Billboard, eu acho que foi o VMA. E ao invés deles usarem e fizerem tudo em remoto, os artistas que estavam presentes fizeram a apresentação. E o cenário que compunha o local era CGI, era fundo verde, né, que aí você... eles mudavam tudo. Então eu tinha realmente um fundo totalmente diferente e a pessoa ali no meio. O que fica legal, é diferente pra uma premiação desse porte. Mas o Grammy, ele ainda foi um pouco mais, digamos que, Caxias com o que ele já tá acostumado a fazer. Mas, ainda assim, sendo Caxias, ele conseguiu inovar um pouco, né. Ele trouxe a apresentação, ela... Se eu não me engano, ela ainda passou no horário normal. Ela passou um pouquinho antes do horário, né, porque como ele era num lugar fechado, eu não me recordo do horário dos outros anos. Mas ela foi num lugar aberto dessa vez, do lado de fora do estádio, com a vista pro estádio, inclusive, durante o dia. Então você via todas as coisas acontecendo. Os artistas que estavam concorrendo, a grande maioria deles, estavam presentes no lugar. A grande maioria não, né, são 70 e não sei quantas categorias, 90, não sei. Mas os principais estavam ali, receberam o prêmio ao vivo. E é interessante frisar que dificilmente essas apresentações, eles mostram o backstage, como que tá sendo feita a produção e como que foi elaborado pra que aquilo acontecesse de uma forma segura, né. E não foi mostrado isso. É muito difícil o Grammy Awards fazer, mostrar isso. Normalmente o Oscar faz um vídeo ali mostrando como é que tá sendo preparado algumas coisas pro cenário ou pro projeto que vai ser do palco. O Grammy, ele não costuma se preocupar muito com isso. Tem a preocupação mais com as pessoas que vão se apresentar, né. A especulação do que vai ser feito ou não. Mas esse ano eles não fizeram isso, mas soltaram uma nota dizendo que todo mundo tinha feito o teste, tava todo mundo seguro, por mais que ainda assim eles tenham preferido manter o critério, né, pandêmico de manter as mesas afastadas, as pessoas estavam usando máscara, tiravam só na hora de fazer o discurso quando recebiam o prêmio. Então eu achei bem legal eles fazerem isso daí, manterem esse... Eu acho que ver isso daí é muito mais importante do que falar que foi feito o exame e manter todo mundo ali como se nada tivesse acontecido, né. Então eles fizeram uma apresentação durante o dia, uma apresentação, né, uma premiação no final da tarde com as coisas acontecendo, né, o mundo acontecendo e a gente vendo ali do lado de fora, né, a Liso reclamando do barulho de moto, o sol baixando, ficou tudo bem bonito, inclusive a decoração de... que foi feita com flores de... de formatura ficou impecável, eu achei que foi a melhor formatura que eles fizeram, tá, eu... é... não tem como fazer uma declaração, uma decoração com flores e não ficar parecendo casamento ou uma formatura, é muito cafona, mas ainda assim ficou ok. Eu só fiquei imaginando se a Beyoncé ou se a Taylor Swift, né, que já tava ali fantasiada de flores, não ia levar o arranjo da mesa pra casa depois do... depois da festa, sabe, pega o arranjo da mesa, leva, coloca a signa, só faltavam os docinhos pra levar junto. Mas eu achei bem legal isso daí e... bem, não tem muito o que falar dessa parte da premiação. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi a declaração de que foram construídos vários... levantaram vários palcos, né, pra que essa premiação ocorresse. Por quê? Quando você... o... o... o problema de você tá fazendo... se você iria fazer ou não a premiação é exatamente você ter o... a aglomeração. Como não podia ter, por mais que tivesse todo mundo testado essa aglomeração, onde que entra o cenógrafo ou o produtor de evento nesse projeto? Eles vão... tanto o cenógrafo, né, normalmente cada... cada cenário, cada artista leva o seu próprio cenógrafo que faz o seu palco, porque quem paga o palco é o artista, quem paga a cenografia é o próprio artista, ele que arca com os custos. Então, por isso que às vezes tem algumas muito simples, são bem diferentes, algumas são muito boas, algumas são muito ruins. Mas você tem ali, no caso, o... em uma premiação, normalmente, nos outros anos, ou se dá pra fazer o comparativo com esse ano, eu não sei qual é a média de palcos que tiveram esse ano. Nos outros anos, normalmente, são dois. Que eu tenho uma apresentação acontecendo e um palco tampado, e esse palco que tá sendo... tá tampado, normalmente, eles estão montando um outro cenário pra próxima apresentação. Nesse caso, nesse ano, a apresentação ocorreu num lugar diferente, onde foi a premiação. Provavelmente foi ali próximo, né, porque algumas pessoas estavam concorrendo e também se apresentaram. Não sei se foi dentro do próprio Staples Center, se foi no prédio onde estavam, em um teatro, enfim, não sei. Eu acredito que tenha sido um lugar grande, por eles terem falado que foi um cenário, foram mais de um palco, né, que eles montaram. E a gente já chega no motivo de mais um palco. Então, nos outros anos, eu tinha mais de um palco. Eu acredito que nesse ano tenha sido pelo menos uns três ou quatro palcos pra fazer essa apresentação. Por quê? Qual a necessidade de você ter mais ambientes de apresentação? Porque, pra não ter aglomeração, você precisa de menos pessoas. Pra ter menos pessoas, você precisa de um cronograma de montagem, desmontagem, é um fluxograma de como esses ambientes vão acontecer entre eles, né, pra não se chocarem. Tanto no tempo que precisa ser feito pra montar, até onde ele vai estar guardado. No palco, como acontece no estádio, geralmente tem uma parte, um espaço separado pra você colocar essas cenografias. Mas, num teatro, por exemplo, você tem a parte da frente, né, a própria caixa, né, onde está sendo feita a apresentação. E eu tenho uma caixa preta onde a peça, eu vou me basear por óperas, né, que eu acho que esses cenários, eles geralmente mudam e é mais ou menos da forma mais clássica. Não tento fazer tanta inovação. Eu tenho essa caixa preta, onde está um cenário, e aí eu tenho... E essa caixa preta, normalmente, ela tem entre 7 a uns 11 metros de profundidade. Que a caixa preta eu tenho a parte da frente, onde acontece a apresentação, que é pra fora do palco, que eu não tô lembrando o nome agora, às vezes dá um branco. A caixa preta é pra dentro do arco do teatro. E aí, além dessa caixa preta, que é onde acontece a peça, né, nesses dois espaços, eu tenho um espaço atrás, que é o backstage, que normalmente, além do espaço da caixa preta, ele é normalmente dobrado. É o espaço com o dobro daquela dimensão. Então, se eu tenho uma caixa preta com 7 metros, acredito que o fundo será de uns 15, 16 metros. Só que você não vê isso porque tem o cenário, né, a parte do fundo é fechado com uma cenografia, e atrás você tem um espaço onde tem outros cenários guardados, né, às vezes da própria peça ou de outras peças. Numa produção eu acho que fica legal, e você vai conseguir ver bem direitinho como isso acontece, e é no filme Fantasma da Ópera, de 2004, 2005, se eu não me engano. Nele, no começo do filme, eles estão fazendo o ensaio de uma ópera, e ali você não tem a restrição do que tá tapando a visão do que tá acontecendo no fundo. Então, você vê a peça acontecendo, os cenários vão se movimentando, trazendo de trás pra frente o que é necessário, levando pra trás o que não precisa. Ali você tem, além das pessoas que estão participando da performance, você vê que tem muitas outras pessoas participando dessa montagem, dessa movimentação de palco. Em uma apresentação do Grammy, eu acredito que deva ser na faixa de uma entre 30, 40 pessoas que vão estar nesse backstage fazendo essa montagem de cenário. Por quê? Eu tenho um cenário onde ele vai ter que ser montado mais ou menos em 5 minutos, vou ter uma apresentação de mais uns 4 a 5 minutos também, e depois vou ter que fazer uma desmontagem dela, porque vai vir um outro cenário. Só que assim, não é só você montar, apresentar e desmontar. Você tem que montar enquanto tem outro cenário sendo desmontado ao mesmo tempo. Então, você tem uma via de mão dupla acontecendo aí. Tem coisa saindo e tem coisa entrando. Então, você não tem só 40 que tá montando o cenário novo, tem 40 que tá tirando o cenário antigo. E isso vai prejudicar, claramente, você ter muita gente no mesmo espaço. Você vai ter aglomeração. E a ideia de você construir mais palcos é pra que essa movimentação tenha o menos atrito possível. No caso do Grammy, como são sempre dois palcos, eu consigo ter uma movimentação melhor. Mas esse ano, eu preciso ter menos gente. Então, eu não posso ter 40 pessoas. Eu preciso ter 10 pessoas ali no máximo pra fazer essas montagens, além de quem já vai participar da apresentação. Então, eu aumento a quantidade de palcos, diminuo o atrito entre eles, né? O palco, sei lá, por mais que esteja um do lado do outro, o máximo que pode acontecer é um palco que tá montado aqui ser desmontado e montado mais dois cenários nesse mesmo espaço. Não vai ser como no Grammy, no espaço antigo, do ano passado, por exemplo, que em um lado eu tenho oito apresentações e do outro lado eu tenho mais oito apresentações. Eu vou ter uma movimentação gigantesca. No cenário atual, eu vou ter de duas a três em cada palco que for montado. E aí, o que pode facilitar isso daí? Já diminuiu o atrito, separei a quantidade de palco. O cenógrafo, ele vai ter que elaborar várias partes. O cenógrafo ou o produtor de eventos, que são coisas diferentes, tá? O produtor de eventos, ele não vai cuidar só do cenário, ele vai cuidar de outras coisas que estão relacionadas ao evento. E o cenógrafo também, porque ele vai fazer o cenário, mas aí eu tenho o cenotécnico, que é a pessoa que monta o cenário, né? São as pessoas que são a mão de obra, além do cenógrafo, que vai fazer normalmente a parte burocrática de projeto. E aí, esse cenário, o cenógrafo vai ter que fazer um palco, fazer um projeto, onde ele vai ter disposto pra ele... Vão falar em quando, onde é o cenário, no caso do Grammy, onde eu tenho um palco, cada cenógrafo vai fazer um artista, por exemplo. Pro artista da Taylor, ele vai falar que, ó, você tem... Esse palco, ele vai estar liberado, vai ser desmontado um cenário, você vai ter seis minutos pra montar um cenário aqui, vai ocorrer a apresentação e você vai ter mais... Entre 10 a 15 minutos pra montar esse outro... E pra desmontar esse cenário. Porque aí é o tempo de ter um comercial, vai ter apresentação nos outros palcos, até chegar nesse aqui, você vai ter mais uns 15, 20 minutos. Então, ele vai ter que fazer um cronograma de projeto, de obra, né, de como aquele cenário vai ter que ser montado, pra que ele consiga ser montado em seis minutos por dez pessoas. Se eu tenho muita coisa no palco, um cenário muito grande, eu vou precisar de muito mais que dez pessoas pra seis minutos. Ou eu posso ter menos pessoas em um tempo maior. Pra conseguir esse meio termo, eu faço o quê? Cenários pré-montados. Então, o que é o que acontece normalmente, né? Você pode ver ali, por exemplo, no cenário da... No Taylor Swift, que são, acho que uns dois ou três tablados. Que eu tenho um cenário inteiro montado em cima de um tablado, onde ele só é movimentado, colocado no lugar certo, e depois vem os complementos de cenário, que são as árvores. Ela já tem, por exemplo, a composição perfeita. Eles fizeram o cenário, só alocaram ele pro lugar, aí fizeram, inclusive, uma cabana bem aconchegante, né, com uma música bem aconchegante, o cenário pronto pra gente sentar, deitar e dormir, e ela fica lá cantando, a gente dormindo. Que dá bem sono, tudo aquilo naquele cenário, sabe? É bem legal. E, então, o tempo dele vai ser seis minutos, dez pessoas. Tô colocando o chute aqui, às vezes é mais, às vezes é menos. Você consegue fazer essa movimentação. Então, você via que os cenários ali eram todos meio que trabalhados em blocos, não tinham coisas muito elaboradas em torno de todo o palco, né? Como, sei lá, dá pra colocar como exemplo a própria premiação do Grammy, que a Taylor Swift participou uns anos atrás, cantando Dark Horse, ou cantando Unconscious, né, Un... Sei lá o nome da música, vou colocar aqui. Que o cenário era gigantesco, todo elaborado, um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, pirotecnia, gente descendo, gente subindo, gente vindo do lado, o cenário era gigantesco. Então, a montagem daquilo, a quantidade de gente que tá no palco é muito grande. Então, os cenários, por exemplo, de UAP com a Card B, você vê que tinha uns dois ou três blocos grandes, o restante era telão. E isso é muito comum de acontecer. Em todo teatro, inclusive, há uma técnica já desde a Grécia Antiga, onde você construía os cenários em cima de tablados pra você poder fazer a movimentação. E se você for assistir uma peça de teatro, uma ópera, você vai ver que isso é uma coisa muito comum de se acontecer. É comum, é normal e é muito mais prático quando você precisa de agilidade pra que uma peça aconteça. Então, você vai elaborar no projeto o que vai ser montado, o tempo que você precisa, pela quantidade de pessoas. Então, pra facilitar ainda mais, é a ordem que cada coisa tem que ser montada. Precisa ser de um cronograma, um fluxograma de trabalho, como que isso vai ser feito no palco pra que isso funcione no tempo e não atrapalhe os outros cenários, as outras apresentações, ou atrase uma coisa que tá sendo ao vivo, né? No caso do Guemi, ou de qualquer outra premiação. E você consiga montar todos os cenários certinho. Então, eu acho que isso, pra quem, sei lá, vai trabalhar normalmente como cenógrafo, alguma coisa, o que você mais tem que pensar nesse momento, principalmente pra você saber se adaptar ao cenário, o que você vai ter que trabalhar, ao cenário que eu digo, não ao cenário objeto, ao cenário de como as coisas vão estar acontecendo pra que você possa trabalhar. Porque você vai precisar sempre fazer modificações, seja ela pra algum tipo de projeto de cenário, de algum trabalho sonográfico de teatro, de evento mesmo, como no caso do próprio Guemi, ou de qualquer outra coisa. Então, você precisa saber a ordem que as coisas têm que ser montadas e que você nunca vai trabalhar sozinho. A ordem do seu trabalho não depende só de você, ela vai depender de muitas outras pessoas, de vários contextos. Então, às vezes até de quem tá fazendo a apresentação, né? Eu não sei, por exemplo, a Terro Swift, aí na apresentação dela ela sai de um cenário e vai pra outro, mas é o mesmo lugar. Então, você tem uma modificação de cenário no meio do decorrer ali que vai entrar no cronograma. Então, você precisa modificar o seu cenário pra que aquela cena aconteça e o atrito que o seu cenário vai ter que fazer pra essa modificação vai ter que ser o menor possível. Tem que ser uma coisa muito tranquila. Pra que seja algo natural, não fique aquela coisa muito brusca pra você na hora que você tá assistindo. Então, você vai trabalhar com muitos profissionais, você vai precisar saber lidar com questões que às vezes podem acontecer de última hora, como, sei lá, um carro que tá montado o cenário em cima, acontece algum problema, ele não é, sei lá, as rodinhas quebram. Que é o que mais acontece, por exemplo, no carnaval aqui do Brasil, né? Tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Nas cidades, nas outras cidades também, porque eu sei que também tem carnaval desse estilo, com carro alegórico. Que quebra o carro na hora, você tem que se virar e achar a solução, né? Então, eu acho que... Eu não acho que nada. Tá tudo ótimo. Esse daí foi o vídeo de hoje. Tentei falar um pouquinho do Grammy. Tem algumas coisas interessantes aí que aconteceram esse ano pra que essa apresentação ocorresse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário. Vamos conversar aí embaixo sobre o Grammy. E a outra parte desse vídeo... Não sei o dia que vai sair ainda, mas vai sair. Então, só esperar. Já que a segunda parte já tá mais atrasada que essa em duas semanas, né? Então, não tem problema sair depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Até mais.